Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho eu boto pra quebrar Leva minha vida e do meu jeitinho Não sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho eu boto pra quebrar Leva minha vida e do meu jeitinho Eu não sou de fazer, não sou de falar E quer saber o que eu tenho pra lidar E vai fazer você delirar Tem sabor, tem queijo e fusacinho No meu beijinho você vai gostar É tão maneiro, vai, é bom demais Não tem como duvidar Meu tempero, vai, primeiro faz Quem prova se ama É tão maneiro, vai, primeiro faz Quem prova se ama Meu tempero, vai, primeiro faz Quem prova se ama Faz, faz, não tem como duvidar Faz, faz, quem prova se ama Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho eu boto pra quebrar Eu levo a minha vida e do meu jeitinho Eu não sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho eu boto pra quebrar Leva minha vida e do meu jeitinho Eu não sou de fazer, não sou de falar E quer saber o que eu tenho pra lidar E vai fazer, você delirar Tem sabor, tem queijo e um docinho No meu cantinho você vai gostar É tão maneiro, vai, é bom demais Não tem como duvidar Meu tempero, vai, primeiro faz Quem prova se ama É tão maneiro, vai, primeiro faz Quem prova se ama Meu tempero, vai, primeiro faz Quem prova se ama Essa é pro Fafá, pro Fagodeiro Tá rolando é salto Tchau Tchau Tchau